O ex-presidente Trump minimizou o apoio da estrela pop Taylor Swift à Kamala Harris. Segundo Donald Trump, a cantora é uma pessoa muito liberal e acrescentou que ela provavelmente vai pagar um preço por isso no mercado. Pouco depois do debate presidencial da ABC News, Taylor Swift escreveu no seu perfil do Instagram que votará em Kamala Harris e Tim Walsh na eleição porque eles lutam pelos direitos e causas em que ela acredita. A cantora escreveu ainda que acredita que muito mais pode ser feito nos Estados Unidos se o povo for liderado pela calma e não pelo caos. Depois que recebeu o apoio da estrela, a campanha de Kamala Harris começou a vender pulseiras da amizade Harris-Walsh, 20 dólares cada uma. E olha, se esgotaram rapidamente. Essas pulseiras são uma marca registrada entre os fãs em referência a uma das músicas de Taylor Swift. Lorival Santana, mais uma vez comigo, porque, Lorival, foi uma batalha de narrativas sobre um dos pilares que podem definir essa eleição, né? Sem dúvida.